Tomado pela emoção, mas é o seguinte, vou falar de um amigo que eu admiro bastante, é poeta, professor, é escritor, é feirante, sua vida é uma prosa, seu nome, Doji Tavosa, o aniversariante. Pelo pouco que conheço, posso falar com firmeza, és um cara bem rochedo, que não gosta de tristeza, por isso vive sorrindo, na vida se divertindo, essa é a maior riqueza. E assim a sua vida sempre está trabalhando, seja quando está vendendo ou na sala ensinando, mas quando tem um tempinho, ele com muito carinho fica só aprendizando. Da vida já sabe muito, mas tem muito o que aprender, pois a escola da vida não encerra seu dever, cada dia é uma lição e Deus é a solução para o nosso viver. De irmãos ele tem sete, de filhos já tem três, é um bom declamador, muito cordésio ele fez, desejo felicidade e muita prosperidade, pois já chegou sua vez. Desejo tudo de bom, muita paz para o seu lar, saúde e muito amor, isso não pode faltar. Que ser feliz seja a meta, são votos desse poeta da cultura popular, Pedro Poeta. Obrigado. Obrigado. Obrigado.